Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora, a tarde cai Em cores se desfaz, se escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu você e eu Eu, você, nós dois, sentados nesse par a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse par já vai fechar E há sempre uma canção pra contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora, você tem de ir embora, a tarde cai Sempre uma canção pra contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo E veio aquele beijo Aquele beijo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Obrigado.